Música Olá galera, estou começando mais um Snapchat Interview Estamos aqui com essas duas gostosas, diretamente de Roma Roma! No Tudo ou Nada Snap de hoje, estamos com Lin Jardim E soma na banheira, meu amor É o seguinte, as meninas estão em cartaz com a peça Roma, no espaço Sérgio Porto Que conta a história de duas mulheres num encontro de Réveillon em Roma O que acontece no quarto é o que a gente quer saber É o motivo para tirar a roupa e entrar nessa banheira com essas gostosas Então vem junto Essas duas mulheres são amigas, irmãs, companheiras, parceiras Qual é a história delas? Então rola, Nudes? Ó, tá! Ó, Betinho! É o seguinte, o que acontece é que a gente... E como foi a preparação disso? Rolou uma sensação, rola aquele peitinho mais durinho Rola com um pouquinho mais bonitinho Rolou! Rolou, Betinho, com meu filho A gente já soube que saiu hoje no jornal que você estava envolvida numa trama lésbica Agora, o que é uma trama lésbica? O que é uma trama lésbica? Tipo isso! É tipo isso que a gente está vivendo agora A gente não vai trabalhar com a lânia, né? Tipo isso! Interessante, eu não falaria que é uma trama lésbica, né? Eu acho que eu trataria com mais carinho esse assunto Que é um assunto bem bacana que vocês estão abordando aqui Então, fala pra mim É uma história de amor Então, fala de um encontro muito especial Entre duas pessoas, independente do sexo, do gênero O que sempre acontece, né? Sempre acontece E elas estão em uma festa de Réveillon também Então, elas querem muito desapegadas ao passado Em outro país Ver coisas novas, com liberdade Já é um dia de agência diferente, né? Exatamente! É isso, né gente? Vamos sair no armário, vamos se libertar Vamos sair no armário e ir na banheira É isso! Parece que as pessoas pensam de vocês Realmente embora Alguém já saiu no meio da peça? Alguém já ficou muito chocado? Não, não, ainda não Não, né? Nessa vez eu não sei assistir Não quero? Não! Há 82 anos de vez, semana passada Eu perguntei pra ela Fala, posso largar o meu namorado e ficar com uma mulher? Ela falou, não Mas pode variar Ah! É isso, gente Eu queria convidar vocês pra vir pra cá, minhas meninas Que é uma festa divertidíssima Que fala sobre o próximo Sobre amor, sobre respeito Sobre tesão Né? Logo, gente Não precisa de 100 inscritos Eu gostaria de agradecer às meninas Desejar sucesso aí na temporada De verdade E queria fazer duas perguntinhas O que é tudo pra vocês? Amor, saúde Amor, amor E nada E nada Preconceito Ai, se você arrasa, eu tô de resposta Ai, perguntei É isso, não pode gravar a mão, hein? 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 Não pode gravar a mão